O CENSEPAN, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que é um órgão ligado ao Ministério da Defesa, realiza inúmeras atividades em auxílio aos órgãos que fiscalizam as práticas ilícitas no território nacional. Atuando nas áreas de meteorologia, clima, hidrologia e de censuramento remoto, o centro presta todo o apoio no combate ao desmatamento ilegal na região amazônica. Relacionado ao livro Defesa e Meio Ambiente, lançado pelo Ministério da Defesa, e que norteia as ações sustentáveis no âmbito de defesa, o diretor de produtos do CENSEPAN, Péricles Cardin, explica como o órgão auxilia nessa questão. Na época de nuvens, que é ali no período de outubro até abril, nós entramos com satélites contratados, imagens de satélites de radar contratados, e damos essa complementariedade a partir de cenários apresentados. Então nós fazemos a pedido de programação segundo os cenários e as prioridades, recebemos essas imagens, processamos e geramos os alertas. Para que a gente tenha qualidade nesse alerta gerado, a gente manda a equipe a campo algumas amostragens e ele vai e confirma se é corte raso, se é degradação, aquilo que foi visto no trabalho de escritório, pelo analista e intérprete. E isso vai qualificando. Então, uma vez qualificado e da campo verificado, a gente já tem a certeza que a informação tem muito boa confiabilidade. E aí, nós em seguida enviamos essa informação como um alerta para o IBAMA fazer as intervenções. O Sensequan tem vários produtos, várias propostas que são de interesse do IBAMA. O alerta do desmatamento, principalmente em situação de nuvem, em situação em que a percepção óptica dos satélites não funciona, então a gente precisa de uma percepção de radar. E com isso a gente consegue perceber o desmatamento, mesmo com a chuva, mesmo em condições climáticas não ideais. Isso para nós é muito importante, porque isso permite que as equipes sejam direcionadas em campo exatamente para os locais onde está tendo maior índice de desmatamento. Esse trabalho que a gente realiza realmente traz uma contribuição significativa, porque, infelizmente, os melhores resultados para a manutenção da floresta em pé e evitar esse desmatamento ilegal ainda é a intervenção a partir de informações que nós geramos e fornecemos aos órgãos de controle ambiental. Não é simplesmente uma questão de preservação ambiental. A preservação ambiental também tem a ver com a qualidade de vida dos seres humanos e a preservação da nossa vida como espécie. Cada vez mais a gente está imbuído dessa questão ambiental, porque repercute na defesa da pátria, mas que também nos traz uma outra consciência, que é essa consciência do verde, que agora o Ministério da Defesa inclui na sua pauta prioritária de sustentabilidade.